Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mãe da Headphone e vamos para mais um vídeo desses meio freestyle, sem roteiro. Eu simplesmente falando aqui com vocês o que eu acho sobre alguns equipamentos. É o seguinte cara, eu tenho feito com mais regularidade avaliações de players portáteis porque eu acho que é uma categoria de produto que tem evoluído, mais opções tem surgido. E meio que eu estou com três aqui que mostram justamente três visões diferentes de como podem ser os players portáteis. Visões inclusive de uma mesma marca, que é a Hybe, mas isso por uma questão de coincidência. Isso não foi planejado, mas eu estava com esses três aqui e eu pensei Pô, de repente dá para voltar a um multi-review em que eu falo também um pouco sobre esse cenário dos players hoje. Enfim, vamos lá, vamos ver quem vai sair daqui. E inclusive uma outra observação interessante é, há pouco tempo eu fiz um review desse aqui, que é o M300, que eu, assim, me encantou. Se eu não tiver visto o review, vê aqui em cima. Porque para mim ele é como se fosse um iPod dos novos tempos. Em partes, eu mostrar esses outros dois players vai deixar isso mais claro, né? Onde é que ele se encaixa. Mas o ponto é que a avaliação dele, cara, meio que estourou a bolha e aí tem 140 visualizações. Tipo, e aí muita gente que não é do hobby e tal, aí entra e acha que... Você está maluco? Recomendar um negócio como esse? Pelo amor de Deus, é caro demais, é o preço do celular. Aquelas coisas. Eu, inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre as diferenças entre DApps, né? Players portáteis como esses e celulares. Então, assim, se você estiver também caindo aqui em meio de paraquedas, tá? Antes de vir, né? Esbravejar nos comentários, ver esse vídeo aqui em cima para você entender melhor esse cenário. Mas, eu, só uma introdução antes. Por que que você, resumindo, né? Um pouco do outro vídeo. Por que que você, hoje, em 2024, compraria... Não, 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 não sei lá. Compraria um player portátil? Cara, pode ser por recursos extra que eles trazem, que podem ser muito interessantes para quem tem música e áudio como hobby. Vocês vão ver isso aqui. Pode ser porque você quer uma qualidade de reprodução maior, né? Muitas vezes, celulares, né? Os poucos que têm uma saída de fone de ouvido não têm uma qualidade muito boa. Um player tem. É um negócio dedicado para isso. Pode ser porque você quer um aparelho separado do seu smartphone, né? Porque você não quer ser distraído com notificações o tempo inteiro, né? Ter aquela coisa ali, né? Você quer um negócio dedicado para você parar para ouvir música. Pode ser, cara, por N motivos, tá? Óbvio, é um nicho. São poucas pessoas que vão querer gastar 300, 400, 800 dólares num player portátil. Mas tem gente que pode querer, né? E tá tudo certo. E hoje eu vou mostrar um pouco desses aparelhos aqui para vocês entenderem, tipo, motivos pelos quais você poderia querer um player portátil. Se você não quiser, tá tudo certo, tá? Como muita gente fala, pô, mas pelo preço desse, você compra um celular antigo que tem muitos outros recursos. Tudo bem, mas num celular antigo você vai ter vários recursos que os players não têm, mas você vai deixar de ter recursos que esses players têm para áudio. Tem uma galera que falou assim, isso, ainda não entendi, cara, no review do M300. Mas é um trambolho. Aí, teve até num Q&A, eu acho, sei lá, num outro vídeo depois que eu falei, gente, mas como assim um trambolho? Claro que não, é muito pequeno. Eu falei, é um trambolho sim. Cara, olha aqui, o meu iPhone não é o Max não, tá? É o normal. Olha a diferença de tamanho. Olha aqui, a diferença de espessura. Desculpa, isso aqui não é um trambolho em lugar nenhum. Mas ok, vamos lá. Esses players são os seguintes. O M300, que foi esse que eu já postei o review completo. O R32, que custa 179 dólares. Então, ele é um pouco mais barato que o M300. E o R6 Pro 2, que é bem mais caro, custa 750 dólares. Olhando aqui para eles, a gente já vê algumas diferenças. Afinal de contas, eles têm tamanhos muito diferentes. O R3 é muito mais simples. E aí, o que a gente tem aqui? Ele é um player bem mais simplificado, em termos de recursos também. Mas, cara, com uma construção super legal. Ele é todo de metal. Tem aqui, desse lado, uma entrada para cartão. Tem uma tela que tem 3.2 polegadas aqui na frente. Tem aqui alguns botões de mídia. Não curto muito a disposição, né? Tipo, é aqui para voltar, aqui para avançar. E o play e pause aqui, no meio. Mas, tipo, por que está separado? Ou um botão de volume aqui, que serve para ligar e desligar. Com um ledzinho super bonitinho. E, cara, uma construção bem legal, tá? É vidro aqui, é vidro aqui. Aqui em cima também. E aqui embaixo, a gente tem uma porta USB-C para carregamento. E duas saídas de áudio, tá? Uma normal e uma balanceada. O M300, vocês já devem ter visto no review, tá? Ele já é, cara, tem uma construção um pouco diferente, né? Uma outra proporção, inclusive. Mas, muito legalzinho, cara. Ele tem um alto-falante. Tem uma única saída de fones. Ele tem uma proposta de ser um pouco menos nichada. Então, eu não sei. Ele tem uma coisa um pouco menos, tipo, focadora em ser um player, né? Tem algumas coisas que já são meio que coisas mais normais. Ou, pelo menos assim, de players que não são focados no público audio-off, né? Aí tem, tipo, botão hold. Tem o microfone. Algumas coisas. Mas também, cara, super compacto. Muito bonitinho. A tela dele, ó, já é maior, inclusive. Aqui. Já é uma tela de 4 polegadas. Não é diferença enorme, mas tem uma diferença. E, por último, a gente chega no mais sofisticadão aqui. Que aí, é esse que é o R6 Pro 2, cara. E fica claro que é um negócio muito mais caro. Pô, a tela é muito maior. É uma tela de quase 6 polegadas. Tá com brilho baixo, deixa eu aumentar aqui. Tem uma tela de quase 6 polegadas. Uma construção, assim, fantástica. Esse aqui é o roxo, como vocês estão vendo, que eu acho muito bonito, inclusive. Né? É uma cor que eu sou tão fã, mas aqui eu achei que funcionou muito bem. Cara, é um negócio bem sólido. Olha essa traseira, cara. Com esse design aqui, né? Essas linhas. Isso aqui que... Não sei se emita ou se é fibra de carbono, né? O logo da Hybe aqui. Pô, é um negócio muito maneiro. Então, assim, em termos de qualidade de construção e acabamento, os três são bons, mas, obviamente, quando você vai... Entre esses dois aqui, menos, tá? Eu já acho que eles são mais... Talvez até o R3 eu acho que tem uma construção um pouco melhor, porque não tem nada de plástico. O M300 tem. Mas o R6 Pro 2 já é um negócio mais avançado. E só aproveitando e falando sobre isso, eu acho que a ergonomia é justamente um dos pontos que importa muito nesses players, né? Afinal de contas, cara, é um negócio a mais que você vai levar. E aí, o que eu acho? Obviamente, né? Um negócio menor é mais interessante. Então... Esse é um ponto que eu acho muito positivo desses dois. Eu também acho, inclusive, que o M300 executa isso muito bem, né? Como eu falei na avaliação dele, cara, ele tem uma tela sensível ao toque com um teclado, ele roda Android completo. Mas ele é bem usável, mesmo tendo uma tela pequena pra um aparelho que roda Android. Eu gostei bastante da ergonomia dele. O R6 já não muito. Eu uso ele bastante, inclusive. Dá pra vocês verem nos vídeos, né? Quando eu faço unboxing e tudo mais. Eu costumo usar ele, né? Ele fica na minha mochila sempre, junto com o M300. Só que tem uma coisa, só pra falar já sobre isso, que me irrita profundamente nele, que são os botões, cara. Infelizmente, eu acho que aqui foi bem zoado. Olha só. Ele vem com uma case, que é essa aqui, ó. É uma case de couro. Bem bonito também. Ó, deixa eu colocar ele aqui pra vocês verem como é que fica. E a parada é a seguinte, cara. Você não tem as indicações de botões. E, tipo, não é muito tátil. Então, de vez em quando, pô, eu vou pegar. E eles estão justamente onde você pega. Então, eu vou pegar e eu aciono um pause ou um avançar. Ah, pô, aí o volume tá aqui e é igual o play e pause que é do outro lado. Aí você tem que lembrar qual lado que é o quê. Cara, eu adoro esse player, mas assim, ergonomia, putz. Não foi uma boa aqui. O meu esquema do espaço entre o avançar e onde tá o play e pause e o retroceder, que não faz tanto sentido. Enfim, cara. Fora que ele é grande, pesado, não sei o quê. Ele, você tem muitas vantagens por isso, como vocês vão ver, né? Em termos de funcionalidade, mas assim, ergonomia, cara. E usabilidade, eu acho que a Hybe deu umas mancadas aqui. Realmente não é um negócio dos melhores, não. Isso dos botões também é muito chato. E deixa eu falar pra vocês aqui um pouco sobre os recursos, tá? Porque aí vai dar pra entender melhor essa coisa que eu falo de eles funcionarem melhor ou pior pra diferentes pessoas, né? Que têm diferentes hábitos. E é isso que vai mostrar por que eu gostei tanto do M300. A parada é, olha só. O R32, ele é muito simplificado. Como vocês podem ver, ele tem um sistema operacional que é, cara, mais fechado, né? Esse é um player em que você coloca os seus arquivos de música aqui, né? Como os Neandertais faziam. Então, você não tem acesso a streaming aqui, por exemplo. Até tem um negócio de wireless que, tipo, você controla pelo celular, eu acho. Mas assim, cara, é diferente. Não é a melhor coisa do mundo. Então, pô, é um sistema que é isso, cara. Você joga a música no cartão de memória, inclusive, tá? Porque ele não tem memória interna, tem zero giga de memória interna. Mas você coloca os seus arquivos aqui e aí, cara, tá até sem nada. Você vai tocar os arquivos que estão aqui dentro, tá? Por outro lado, ele tem recursos que são, cara, interessantes. Em termos de desempenho, ele também é mais legal. Então, vou fazer um contraste aqui justamente com o M300 pra vocês entenderem. O M300, ele é o oposto, tá? Por quê? Ele tem justamente um sistema operacional muito completo, né? Ele é Android 13. Então, você consegue colocar, cara, todos os aplicativos de streaming aqui, entendeu? Então, pô, tá aí Spotify, YouTube Music, Tidal. Você consegue instalar o que você quiser aqui, como se ele fosse um smartphone de verdade. Ele tem 32 gigas de memória interna. Então, você consegue, tipo, cara, baixar a coisa aqui. Tem Wi-Fi. Tem uma bateria, inclusive, muito melhor, cara. Entre os três, tá? São 29 horas de bateria. Aqui, você tem 15 horas. E no R6, você tem 8 horas, tá? Então, entre esses dois aqui, você já percebe a diferença de proposta, né? Aqui, é você ter, cara, um sistema operacional completo. Você pode instalar o que você quiser, de streaming e tudo mais. Por outro lado, quando você vai olhar pra coisas um pouco mais entusiastas mesmo, aí você vê que são as limitações dele. Então, por exemplo, ele não tem Bluetooth duas vias. O R3 tem. O que isso quer dizer? Nos dois, eu posso conectar um fone Bluetooth e ouvir o que tá neles, tá? Mas, só no R3, eu posso ligar ele via Bluetooth a... Ou melhor, eu posso ligar o meu smartphone nele via Bluetooth e usar um fone cabeado, como se ele fosse um amplificador e DAC externo, via Bluetooth. Só ele faz isso. Aqui, você não tem essa funcionalidade. Por outro lado, os dois funcionam como DAC externo cabeado, tá? Então, isso é legal, o M300 entrega. Então, o que isso quer dizer? Eu posso ligar os dois no meu computador, plugar o fone neles e ouvir o que tá no meu computador, não neles, né? Ou seja, eles são amplificadores DAC externos, né? E esse é um tipo de funcionalidade que é muito importante pros DAPs, porque... Pra quem tá muito no hobby, muitas vezes, cara, você não tem uma saída boa no computador, então você pode ter um player que também funciona como um modificador de DAC externo. E aqui, você também tem muito mais potência de saída, tá? São 380 mW, aqui são 103. Então, assim, aqui você vai tocar praticamente só in-ears. Talvez alguns headphones que não são tão exigentes. Aqui você já consegue tocar coisas um pouco mais pretenciosas. Aqui você tem a saída balanceada também. Aqui você só tem a saída single-ended. Então, assim, no final... Ah, formatos de arquivos. Nisso, eles até são bem parecidos, tá? Eles têm um excelente suporte a arquivos, tipo o PCM, até... Acho que esse daqui, eu tô com a cola aqui. Vai até... É até maior, na verdade. PSM até 768. Aqui é 384, mas pra mim, como você fala, isso não faz diferença. Ah, em termos de Wi-Fi, áudio Wi-Fi, aqui você tem AirPlay DLNA e Hyblink. Aqui você só tem o Hyblink. Mas na prática, tá? Tô falando sobre esses recursos, mas o que eu quero dizer? Coisas mais audiófilas, tipo isso, pô... Funcionar como dar aquele amplificador Bluetooth, ter aquele MS-EB, que é um negócio que eu gosto muito da hype de equalização, que você tem... Quer ver? É... Ó... É como se fosse um equalizador, mas... Que funciona de outra forma. Meio que você mexe, por exemplo, aqui. Temperatura do som, extensão nos graves, textura, grossura das notas. É como se fosse uma outra forma de fazer equalização. Cara, ele entrega isso. É bem legal, né? Eu já falei sobre isso em reviews de players da Hybe. Aqui, você tem... Você perde essas coisas mais específicas, né? Saída balanceada, potência maior, MS-EB, né? Da camplicador Bluetooth. Mas você ganha... É... Muita conveniência pelo fato dele ser um Android completo e ter todo o serviço de streaming. Né? Isso, pra mim, conta muito, né? É disso que eu gosto muito aqui. Você também ganha bateria. Então, assim, puramente por conveniência, vamos dizer assim... Cara, isso daqui, pra mim, é uma proposta mais interessante do que isso daqui. O R6, ele entra justamente como algo que junta uma coisa na outra. Então, o que a gente tem aqui? Cara, é um negócio que sim, é muito maior, mas, pô, tem um Android completaço. Android 12. Você tem 64 GB de memória interna. Você tem entrada pra cartão de memória. É... Você tem, basicamente, todos os recursos que o R3 tem e mais. Então, você tem o Bluetooth duas vias. Você tem o maior suporte a formatos que eu já vi até agora. Agora, o PCM dele vai até 1.500 ou alguma coisa. Não sabia nem que existia isso. É... O... Acho que DSD é 512 também. Tem MQA. É... Eu tenho... Olha a quantidade de saída que tem aqui embaixo. Então, eu tenho... É... Saída de fones 3.5 e balanceada. E line-out também. Tipo, normal e balanceada. É... Então, assim, ele serve pra... Como DAC e pré-amplificador, por exemplo. Pra tocar... Cara, de ser conectado direto num... Num par de caixas ativas, por exemplo. É... Ele funciona como DAC e amplificador Bluetooth. Ele funciona como DAC e amplificador USB. É... Pô, ele tem todas essas coisas mais avançadas de áudio. Até mais. Por exemplo, você tem aqui... Olha só. Na parte de... Mais específica. Pô, você escolhe o filtro. Classe de operação. Se você quer classe A. Ou classe A B, né? No classe A você vai ter... Uma pegada um pouco diferente. Ganho. Você tem três opções de ganho. É... Pô, eu posso instalar... Cara, plugins aqui. Eu não tô com nenhum agora. Mas algumas coisas que a Hybe oferece. É... Eu tenho o MS-AB aqui. Pô, mesma coisa. Só que ainda mais completo. Com um guia pra você aprender a usar. Pô, eu tenho aqui, ó. Compensão de ganho de SD. É... Aqui o decoder GMQA. Meio que assim... É... Isso... Tem a mesma potência do R3, tá? Isso até... Eu não diria que isso é uma limitação. Mas tipo... Existem players mais sofisticados. Que vão ter ainda mais potência. Mas assim... Meio que o R6 Pro 2. É... Que é um dos players mais sofisticados da Hybe. Ele entrega meio que essas duas coisas, né? Então assim... É pra pessoa que tá no hobby de uma forma mais... É... Hardcore, vamos dizer assim, né? Então, pô. Quer um player porradão. Que vai... Cara, de repente se encaixar no meu sistema de diferentes formas, né? Como eu falei no vídeo que eu fiz. Comparando DAPs com smartphones. Isso é uma coisa que mal ou bem conta muito nos players, né? Isso aqui pode ser muitas coisas no sistema. Tipo, se você não tiver nenhum fone incrivelmente exigente... É... Cara, de repente você nem precisa de um sistema de mesa. Você... Só com isso aqui se resolve. Você pluga ele via USB no computador. Tá aqui. Seu DAC é o amplificador, né? Ah, quero usar via Bluetooth. Tá. Conecta via Bluetooth. Quero usar como player. Fora de casa. Se usa como player. É... Quero conectar um fone Bluetooth nele. Ótimo. Você faz o que você quiser aqui. Entendeu? Então, é... Isso é o que eu acho muito interessante nessa proposta. Você paga um preço... É... No preço, claro. Né? Custa 750 dólares. Mas você também paga o preço em termos de tamanho. Né? Isso aqui, cara... É... Eu não levaria isso aqui no bolso. Entendeu? Dá. Mas, pô, já tem o celular. Já tem a chave no outro. Então, é... Eu não levaria isso aqui no bolso. Mas, por outro lado, assim... Quando eu uso ele direto... Como player de referência. Né? Então, assim... Às vezes eu tô aqui no estúdio mesmo... É... E, pô... Vou fazer um unboxing. Eu uso nele. Eu não uso aqui no sistema de mesa, né? Quando eu... Eu levo ele pra casa todo dia. Ele fica na mochila. Por quê? Em casa, eu... Hoje eu tô sem sistema de fones. Eu uso ele. Tipo, me atende perfeitamente. Então... Meio que... No final das contas. É... Isso aqui mostra... Né? A ideia desse vídeo, né? Como eu falei. É fazer meio que um multi-review, né? Mostrando esses três e falando um pouco do que eu achei deles. Mas também mostrar essas três abordagens diferentes, né? Eu tenho uma abordagem que é mais minimalista, vamos dizer assim, né? E é pra quem é mais old school. Tipo, pô, cara... Eu tenho um monte de arquivo ainda. Que eu ainda uso. Sabe? Que eu ainda ouço. É... Não uso aplicativos de streaming. Bela opção. Você vai ter a mesma potência que o R6. Você vai ter um sistema mais simplificado. Mas com recursos muito legais, né? Pra... Pra... Audiófilos, vamos dizer assim. É... Um preço mais baixo, né? Como eu falei. Custa 180 dólares. É... E você vai conseguir uma excelente forma de você escutar os seus arquivos baixados. Cara... É... Pô... Na verdade, assim, eu não... Vamos supor, né? Um caso. Pô... Eu não quero... Eu quero aplicativos de streaming, mas eu quero uma coisa que não seja um celular. Porque eu não quero distrações. Porque eu quero... É... Não quero ter que usar dongles. É... Pô... Eu já quero um negócio específico pra isso. Pô... Tá aqui, né? Pra mim o M300, como eu falei na avaliação dele, ele inaugura quase como uma categoria diferente de players, né? É... Porque ele faz essa ponte, vamos dizer assim, né? Até pouco tempo. Ou você tinha DAPs que tinham Android completo de streaming, mas eles eram muito caros e muito grandes, como o R6 Pro 2. Ou você tinha os menores, mais baratos, só que eram simplificados e não tinha nada. Como o R32. Né? O M300, ele faz essa ponte. Mas... Você abre mão, sim, de algumas coisas mais específicas. Mas... Excelente. Agora... Pô... Quero um negócio mais... Realmente mais sofisticado. Quero, como eu falei, um negócio que vai se encaixar de diferentes formas no meu sistema. Né? Um Coringa. Pô... Tá aqui, cara. É o que eu uso. Então tá aí, gente. Esse foi o vídeo, como eu falei. For style. Mas... Isso é o que eu achei desses três players. É... O mais simples. Eu vou me desfazer porque... Não uso, né? Eu, hoje em dia, praticamente só uso streaming. Mas... Os dois, cara. Tanto o M300 quanto o R6 Pro 2 são players que eu adoro, uso regularmente. Inclusive... Vou passar... Esse vídeo não tem nada com isso, tá? Eles não tiverem nenhuma influência nesse vídeo. Mas... Vou passar a ter uma parceria com a Hybe agora justamente porque... Eu uso direto. Então eu tô sempre usando nos vídeos. É... Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Fala aí. O que você acha do mercado de DAPs? É... Se tiver caídas paraquedas, quiser esbravejar, tá bom? Fala aí. O que você acha um absurdo. Custa isso. Que não vale a pena. Compra um celular ou não. Se você tem o seu uso para eles também. É... Vou adorar saber. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, cliquem no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço. O que vocês tiverem gostado? 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 Obrigado.